Fala pessoal, beleza? Aqui é Alex, Léo, então para mais um vídeo do canal e hoje eu quero mostrar para vocês como então excluir o seu canal do YouTube, um canal que você não utiliza mais, que você não quer mais que fique na plataforma de uma forma bem simples com apenas um clique, isso mesmo. É uma forma de dizer um clique porque o que eu vou ensinar aqui para você é um atalho assim que você não vai precisar estar perdendo tempo ou estar procurando mais vídeos no YouTube e até descobrir uma forma realmente de excluir, porque com isso aqui vai ser apenas um clique e você vai estar lá dentro então da opção e só vai estar clicando no botão excluir canal, seguir ali uma sequência que é muito simples de fazer e você vai conseguir resolver o seu problema, beleza? Então antes aqui de mostrar para vocês qual que é essa dica aqui que é matadora para você excluir o seu canal mesmo, eu só peço para você então deixar seu like aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque aqui a gente traz vários conteúdos sobre o YouTube, como viver de YouTube, ganhar dinheiro, trabalhar no YouTube, na internet e várias outras dicas, então eu conto com a ajuda de vocês aí, vamos aqui diretamente para a tela, a gente já está aqui na tela do computador e vamos então fazer esse passo a passo aqui com vocês, beleza? Primeira coisa que você vai ter que fazer é você vai ter que clicar então aqui abaixo, tá? No link da descrição eu vou deixar aqui um link onde você só vai clicar ali, você vai ser direcionado direto para essa página onde você vai conseguir então excluir o seu canal, tá? Lembrando que você já tem que estar logado então no seu canal, que nem eu estou aqui, ó, já estou logado dentro do meu canal, tá? Então você só vai precisar então clicar no link aqui abaixo do vídeo que eu vou deixar, tá? Dá um clique ali, no caso aqui eu vou colar aqui no meu navegador, como eu já, eu já tenho ele aqui, né? Eu só vou colar aqui, ó, o endereço é esse aqui, ó, www.youtube.com.accountadvanced.com.br Então é só isso aqui, você vai dar um enter ali ou clica embaixo da descrição que é mais fácil e você vai ser direcionado aqui, você vai ver diretamente para essa parte aqui, ó onde então tem, vou tirar aqui da frente, ó, onde tem aqui, ó, ID do usuário, né? Configura então o YouTube do jeito certo, são configurações avançadas, tá? ID do usuário, ID do canal e aqui embaixo, ó, excluir canal. Então aqui que você só vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui, excluir canal, beleza? Vai vir então aqui, ó, para uma nova aba, onde ele vai te pedir então a sua senha. Então você vai estar digitando a senha do seu canal, tá? Eu vou colocar aqui a senha do meu canal. Aqui, ok, colocou aqui, você dá próximo e vai vir então aqui, ó, para essa outra parte que também é bem simples, ó, você vai, então, estar removendo seu canal ou, digamos assim, ocultando seu canal ou removendo permanentemente, né? O que que seria? Aqui você só oculta, você vai conseguir ainda tornar algumas coisas públicas, digamos, você mais vai ocultar seu conteúdo. Mas não é o que a gente quer, né? A gente quer realmente aqui, é, excluir mesmo o canal. Então você vai vir aqui, ó, nessa aqui, ó. Quero excluir permanentemente o meu canal, né? O meu conteúdo. Então você vai clicar ali, tá? E vai marcar a seguinte opção aqui, ó. Os seguintes itens serão excluídos permanentemente. É, o vídeo que você tem, ele vai dizer o que você tem no canal. Um vídeo, 11 playlists, 69 inscritos. Enfim, cada canal e seu vai ter uma diferente, é, digamos assim, informação aqui, tá? Então você só vai marcar aqui e vai vir aqui embaixo, ó, excluir meu conteúdo. Depois que você clicou aqui, você vai ver que ele vai te fazer a última pergunta, ó. Isso irá excluir seu conteúdo permanentemente, todo seu conteúdo no seu YouTube, vídeos, playlists, tudo mais, gosteis, interações e tal. Confirme digitando o e-mail, tá? Aqui o seu e-mail, que é o seu e-mail, então, aqui que você utiliza, né, pra ter o seu canal. Beleza, só confirma. Então só confirma aqui, ó, excluir o meu canal. Beleza, meu conteúdo. E você vai ter que estar, então, digitando o seu e-mail. Se você quiser copiar aqui também, ó. Não tem problema, tá? Pode copiar ali ou digitar, como ficar melhor pra você. Vamos ver se ele vai permitir aqui copiar e colar. Permitiu, ó. Aqui já tá, então, excluir o meu conteúdo. Só digitar o seu e-mail e excluir, então, o seu conteúdo ali. Você vai ver, então, que pronto. Tá excluído, então, o seu canal no YouTube. Você não vai ter mais canal. Pra você ver como é muito simples e rápido. Então esse vídeo foi pra ensinar você esse passo a passo. Espero realmente que você tenha gostado, tá? Mais uma vez, peço pra você aqui deixar seu like no vídeo. Se inscreve no canal aqui. Deixe seu comentário se esse vídeo realmente te ajudou ou não, tá? E também caso você queira conhecer mais aí sobre o YouTube. Talvez até trabalhar aqui no YouTube, né? Ganhar dinheiro no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link também aqui de um treinamento que eu fiz que me ajudou muito hoje a viver do YouTube. Ele é esperto e ajudado em um próximo vídeo. Fui.